Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa-Fera! Ô, Gleice, quanto tempo você não veio aqui gravar comigo? Nossa, Matheus, é muito tempo. A gente gravou na pandemia com a Elana ainda. Eu, você e Elana? Quando? Ah, por telefone! É, por telefone. Por telefone, eu lembro. Verdade. Que o Léo, até o Léo Picô entrou lá na... Ele ficou com o Léo Picô. Não, imagina! Não, o Matheus é muito doido, né? Mas hoje, minha filha, eu tenho umas surpresinhas pra você. Porque hoje a gente vai fazer Desencalhando, Gleice. Desencalhando, Gleice. Preste atenção, vou te dar as regras. Você não pode olhar pra trás e você vai dando ponto pros meninos de acordo com as respostas. Tá bom. Coloca a sua máscara. Porque o amor é cego, né, Gleice? É, o amor é cego, vamos lá. Mas é cego mesmo, Gleice? Não, não tão. Eu acho que não. Vamos ver. Pode entrar o primeiro convidado, Guilherme. Guilherme! Guilherme! Olha! Que gatinho! Ai, gente! Eu já tô curiosa. Pode entrar o segundo, Matias. Matias! 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 Pode entrar o terceiro, Henrique. Henrique! 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 Gostoso! Pode entrar o quarto, Cortês. Ei! Cortês! 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 Pode entrar o quinto, Enzo. E pode entrar o último, Escorza. Escorza! Escorza! Fica aqui, mamãe. Fica aqui. Negócio é o seguinte. Quantos anos você tem? Vinte e quatro. Vinte e dois. Vinte e dois. Vinte. Vinte. Dezenove. E aí, Gleice? Gente! E aí, mamãe sugar? Que você caiu de quanto? Estão novinhos, né? Escolhe um. Tem um de vinte e quatro, né? Aham. É o de vinte e quatro. Cai vinte e quatro. Olha! Já começou assim. Qual é o signo, Gleice? Peixes. Peixes. Você acredita muito em signo? Acredito. Graças a Deus, porque eu também. O que combina com peixes? Peixes? Eu acredito que peixes combina com peixes. Se eu não me engano, capricórnio, escorpião. Tudo, então, né, Gleice? Não, é alguns, né? Qual que é o seu? Capricórnio. A minha intuição, peixe tá intuitivo, gente. Câncer. Câncer. Ares. Ares. Câncer combina também. Touro. Capricórnio. Peixes. Ih, só tem os meus aqui, gente. E agora? Qualquer um, já. Não, tem que escolher. Tem que escolher, Gleice. Eu vou escolher o pisciano. Qual que é o pisciano? Você tá que tá, hein, amiga? Você tá que tá. Próxima. Quero saber o seguinte. Vocês vão fazer um passeio radical. O que vocês fariam? Cara, eu acho que eu pularia de paraquedas. Paraquedas. A gente é um bang jump. Bang jump. Paraquedas. Paraquedas. Pô, ele vai pra andar de skate comigo. Eu acho que eu ia dar um jeito de esquiar na neve. Nossa! Prevê de viagens internacionais. Rally, carro de rally. Carro de rally? E aí, Gleice? Ah, eu vou ficar com o de paraquedas aí. Qual que é paraquedas? Dois, né? Dois de paraquedas. Dois. Vamos passar a mão no cabelo, Gi? Vem aqui, Gleice. Calma aí, dá a mão aqui desse lado. Levanta, vem aqui. Fica aqui paradinha. Calma. Tem um degrau aqui. Vai. Aí. Fica aí, para. Degrau. Você tá me zoando. Vem primeiro. Calma, fica parado. Não, do jeito que você tava. Aqui. Só o cabelo, tá, Gleice? Não é no rosto. Pronto. Segundo. Pronto. Terceiro. Ai, Gleice, gosta do alto! Quarto. Tinto. Gente. Aham, tudo para você, Gleice. Ai, meu Deus. Tinto. Ô, Matheus. Ah. Pronto. Senta. E aí, Gleice? Ah, eu posso escolher um só? Ô, Gleice, quando você quer. Não é, não sei. Vai somar depois, né, os pontos. É. O primeiro e o último. Não, mas só pode escolher um. Só um? Aham. Ah. Gente, agora eu esqueci. O primeiro é... Eu tenho que passar de novo a mão, Matheus. Não. Pode escolher. O primeiro é Cachadinho e o último é Black Power. E o altão. Mas eu vou escolher o primeiro. O altão é raspado. Caramba. Acho que o raspado, vai. Ah, o que é o altão? Ah, a Gleice. Eu quero saber o que você acha mais bonito na Gleice. Ah, o cabelo dela é muito bonito. O cabelo ficou bem criativo. Boca. Olha! O sorriso. O jeito. Que jeito? Não sei. Eu entendi, Matheus. Deixa. Foi romântico. E aí? Ah, o que falou do sorriso. Qual falou do sorriso? Eu acho que foi o primeiro, Guilherme. Foi o primeiro. Eu falei. Eu falei. Você também? Foi? Ah, eles estão brigando! Eles estão brigando, Grace! Para de fechar o cabelo dele. Estou chocado. Eu quero saber o seguinte agora. Um ano de namoro. Você vai fazer alguma coisa. O que você vai fazer? Eu acho que a gente tem que fazer uma boa viagem. Uma boa viagem? Ah. A gente é no melhor restaurante em São Paulo. Eu ia levar ela para Maldivas. Eita! Nem casou, né? Eu não ia falar. Ia ser surpresa, mas eu ia levar ela para Bali, na Indonésia. Porque eu também tenho muita vontade de conhecer. Porque a outra mãe, ela também tem? Não, mas tipo, ia ser uma surpresa. Como que não vai gostar da Indonésia? Impossível. É, arrasou. Eu acho que ia ir para a Fernanda de Noronha. E para a Grécia. E aí, Grace? Grace. De Grécia. De seis viagens em Grace. Então, eu vou... Muitas viagens, né, cara? Ó, tinha jantar, tinha Grécia, tinha Indonésia, tinha Bali, tinha Fernanda de Noronha. Maldivas. Eu fico com... Tinha um restaurante em São Paulo. É, eu vou ficar com o que falou de viagem, assim, sabe? No geral. Ah, o primeiro. Vamos, vamos, um selinho, Gi? Vamos. Eita! Gente! Tá gostando, né, Grace? Me expondo, matei. Fica aqui paradinha. Vai, primeiro, pode ir. Gente, chocada, tá, gente? Nossa! Segundo. Gostei, gostei, gostei. Olha, ela gostou. Não gostou. Olha, terceiro. Gente do céu. Quarto. Eita! Tava virando o rosto, hein, ó. Quinto. Gente, sexto. Gente, Gleice do céu. Já acabou? Eu tô amando. E aí, Gleice, da Marceno, conta tudo. Então, pode escolher um. Aham. É que eu gostei do... Tá difícil, Matheus. Tá difícil, cadeira. Não, tá difícil, sério. E agora, Gleice. O amor da sua vida está aí. Qual vai ser o número? Meu Deus. De numeration. Eu vou desencalhar hoje, senhor. É... Vai, eu vou ficar com... Com o último. Ai, mas com dor. Olha, ele tá rindo sozinho. Será que a gente tem um vencedor? Eita. Ai, tô nervosa, eu tô nervosa, Matheus. Então, o vencedor vai lá pra dentro. Ele tá rindo. Não, não. Aham. Fica assim, menino. Venha aqui. Ela não quer ver o que é. Calma aí, Gleice. Você vai ver cada gatinho que você falou, não. Meu pai amado, vem aqui. Eu falei não? É, ué, calma, não vai tirar ainda, não. Calma. Pode olhar, você falou, não, pra esses meninos gatos. Ah, nossa. Ó, Gleice. Quanto tempo faz você não beijar esse tanto de menino gato? É. E aí? Espero, espero. Tchau, meninos. Tudo não, pra então. Não, não. É, são gatinhos. Põe a venda, Gleice, que agora você vai conhecer. O amor da minha vida. Espera, põe a venda, põe a venda. Calma, pode vir um vencedor. Tô muito nervoso, Gi. Será que a gente faz um selinho de três segundos? Sim. Eu tô nervosa também. Eu também, Gleice. Espera. Não pode. Um selinho de três segundos, vai. Tá. Pode ir? Com venda, tá. Assim do nada? Com venda, assim do nada, que é uma música. Um, dois, três, uma língua na língua. Calma. Agora você vai ver se você vai trocar o WhatsApp ou não. Pode tirar. É. Vai trocar? Troca, óbvio. Não. Por que você falou E? Eu tô nervosa, eu tô nervosa, gente. Vai trocar ou não? Claro, troca, troca. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.